Olá a todos, bom dia para quem está no Brasil e boa tarde para quem está aqui em Portugal. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Digitalk. Eu sou o Rafael, sou o diretor aqui do Digitalks Portugal e esse webinar faz parte do compromisso que o Digitalks tem em oferecer conteúdo e ajudar o mercado a se desenvolver, tanto no Brasil como em Portugal. Então nós temos webinars todas as quartas-feiras, às 11 horas do Brasil e às 15 horas aqui de Portugal. Então hoje, para a gente não perder muito tempo, já vou trazer o nosso orador, que é o Felipe Moraes, ele é sócio-diretor de planejamento da FM Consultoria, é autor de diversos livros, professor de MBA e vai falar sobre hacks de planejamento ou planeamento para a transformação digital. Olá Felipe, tudo bem? Primeiro, queria agradecer o convite, é sempre um prazer estar junto com o Digitalks, é uma empresa que eu acompanho literalmente desde o seu começo, meu querido amigo Flávio Horta, desde que o Flávio estava lá na Media Factory, já fui professor, já palestrei, escrevo aí para vocês, é uma honra para mim ter meu nome atrelado a um portal tão importante para o mercado. Então pessoal, a ideia aqui do Hack, quando o pessoal me convidou para fazer, é falar como fazer, como a gente pode planejar. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, prepara material, faz PowerPoint, mas acaba sendo aquele negócio meio complicado de você ficar, não ver o meu rosto e fica vendo um monte de slides de PowerPoint. Então, eu pensei o seguinte, falei, bom, para esse tema aqui que a gente vai falar, esse Hack de planejamento para transformação digital, o que eu posso falar do que a gente exatamente faz aqui? Porque quando eu dou uma aula, uma palestra, como essa aqui, eu acho que o que as pessoas querem ver, o que as pessoas estão, entre aspas, comprando, é assim, tá bom cara, o conceito eu vejo no Google, eu leio o livro, eu vejo um vídeo no YouTube, eu quero saber como fazer, como é que você resolve o problema. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é muito isso, é como é que a gente faz o planejamento pensando na transformação digital. Um outro ponto que a gente vai deixar bem claro aqui, que a gente vai fugir totalmente do assunto pandemia, coronavírus, porque é um assunto que todo mundo já sabe o que está acontecendo, todo mundo tem as teorias, cada dia a gente recebe um ebook diferente de uma agência dizendo como é que vai ser o futuro e que, na verdade, ninguém sabe. Então, o que a gente vai falar é como é que estava esse planejamento antes do coronavírus para a transformação digital, como é que estava o pensamento das empresas antes da transformação digital e como as empresas têm que pensar independente do coronavírus, porque esse coronavírus vai acabar, a gente vai sair da pandemia, a gente vai voltar a vida comum, se vai ser mais digital, se vai ser menos digital, se a vida vai mudar um pouco, é outra história, mas a gente vai voltar, o mercado vai voltar. Então, o que a gente faz aqui com o planejamento? Primeira coisa é, quando a gente fala do conceito de transformação digital, está sendo muito interessante ver um movimento desde o ano passado que está vindo não pelo marketing, mas pelo departamento de RH. Por quê? Porque o departamento de RH entende que a transformação digital precisa começar na cabeça dos gestores. Acho que isso todo mundo já ouviu, mas é bom a gente reforçar, porque é uma realidade. Se você não tem o que o Walter Longo fala, que é a alma digital, a sua empresa não vai conseguir trazer uma transformação digital. O máximo que a sua empresa vai conseguir é digitalizar os processos. Vou dar um exemplo. Tem banco digital, aí eu não vou falar nomes, tá? Banco digital. Tem banco digital que você, aplicativo, tira foto, foto do RG, em cinco minutos você abriu a sua conta. Tem banco digital que, para você abrir a conta, você tem que baixar um PDF e preencher, que vira um Word, obviamente, e preencher sete páginas daquele material para você abrir a conta. Então ele não é um banco digital, ele é um banco que digitalizou o processo. É diferente. Então, por quê? Porque a cabeça dos donos desse banco são totalmente diferentes da cabeça dos bancos digitais. E aí podemos falar, né, o Nubank, o C6 Bank, o Banco Original e por aí vai. Porque existe a alma digital. Então o primeiro passo é esse. Tá. Ok. Como é que a gente identifica isso? Entra o lado planejamento. Entra o lado da gente. Primeira coisa é fazer pesquisa. E quando a gente faz pesquisa, a gente faz alguns tipos de pesquisa. A primeira pesquisa que eu sempre falo, até uma metodologia aqui da FM Consultoria, que a gente chama de razão da marca. O que é a razão da marca? A razão da marca é eu sentar com o time de marketing e falar, eu preciso fazer uma pesquisa de imersão de marca para entender a empresa. Então eu pesquiso do CEO ao chão de fábrica, passo pelo estagiário, pelo analista, pelo supervisor, pelo gerente, pelo diretor, pelo vice-presidente, pelo CEO, pela área de marketing, pela área jurídica, pela área financeira, de compras, todas as áreas da empresa. Existe, uma pergunta que sempre me fazem, existe um limite mínimo, um limite máximo para fazer pesquisa? Não, não existe. Quanto mais gente, melhor. O que vai acontecer fatalmente é você olhar que você pesquisou 60 pessoas e que se você tivesse pesquisado 20, as respostas seriam praticamente as mesmas. Ótimo, todo mundo da empresa está no mesmo caminho. Mas você não vai ter a quantidade de insights nos 20 que você tem nos 60. Porque às vezes a pessoa está falando a mesma coisa e de repente ela solta. Ontem mesmo a gente estava numa pesquisa de imersão e eu fiz uma pergunta, eram 10 pessoas que eu estava entrevistando de forma online, pelo Zoom também. A gente estava conversando assim e todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa e de repente a estagiária solta um insight assim fantástico para a gente, para o planejamento. Então eu faço essa imersão. Dentro dessa imersão, eu entendo qual é a cabeça do meu, do CEO, da diretoria. Porque eu faço alguns tipos de perguntas e aí não tem uma regra, não tem assim. Felipe, me dá as 10 perguntas básicas para fazer numa pesquisa. Não existe. Porque se você vai pesquisar na indústria farmacêutica, é um tipo de pesquisa. Se você vai fazer na moda, é outro tipo de pesquisa. Se você vai fazer na tecnologia, é outro tipo. Setor automotivo, é outro tipo. Setor de luxo, é outro tipo. Então não tem assim uma regra básica. Façam essas 10 perguntas. O que você precisa fazer básico para todo mundo é entrevistar olho no olho, conversar, porque é muito mais interessante você conversar do que você simplesmente mandar um briefing para alguém preencher. É lógico que em época de pandemia, infelizmente, isso tem acontecido. Apesar que ontem a gente conseguiu um negócio muito bacana que foi conseguir reunir 10 pessoas, mais eu e mais meu time. Então deu 15 pessoas numa sala e todo mundo conversou bacana e tudo mais. Então é conversar e é deixar muito claro as pessoas assim, falem o que o coração manda. Porque para você entender a alma da empresa, para você entender o quanto essas pessoas são importantes dentro da empresa, o quanto elas entendem do digital. E quando eu digo entendo digital, o quanto elas entendem o quanto o digital faz diferença no negócio delas, você precisa que elas falem o que elas sentem e não baseado em pesquisas e estudos. Ontem mesmo nessa pesquisa, foi interessante um momento que um dos rapazes que estava sendo entrevistado do meu cliente, ele falou assim, olha, eu estou achando legal o que vocês estão fazendo e tal, mas pessoal, lembra, a gente tem uma pesquisa que a gente fez com o nosso público. Vamos se basear? E eu falei, não, nesse momento não é se basear em pesquisa. Nesse momento eu quero ouvir você. Você não é a pesquisa, porque você trabalha na empresa. Eu estou fazendo um processo de imersão na empresa, de razão da marca. Bom, fiz isso, eu já entendi o cenário. Isso vai te dar os insights da onde você precisa melhorar, da onde você precisa ir. Então, provavelmente, por exemplo, a gente fez um trabalho ano passado para uma empresa e a gente foi contratado para fazer o planejamento de transformação digital dessa empresa. E quando a gente começou a fazer todo esse trabalho de imersão, a gente entendeu que a gente tinha que dar um passo para trás muito importante. Por quê? Porque a empresa tinha um reconhecimento de marca muito ruim. O produto dela era muito bom, mas o reconhecimento de marca era ruim. Então, a gente chegou à conclusão que ela não geraria uma credibilidade com o mercado, se transformando em algo totalmente digitalizado, sendo que as pessoas não sabem o que é a marca. Então, é basicamente o seguinte, só para vocês entenderem. Eu não posso abrir o nome da marca porque eu tenho NDA assinado, mas é mais ou menos o seguinte, vamos supor que a Fiat quisesse fazer um trabalho de transformação digital e que ninguém tivesse a menor ideia do que a Fiat. As pessoas conheciam o Siena, o Palio, o Uno, a picape lá, que eu até esqueci o nome da picape, enfim, as pessoas conhecem os produtos. Mas a marca, obviamente, eu estou dando só um exemplo, porque a Fiat é super conhecida, mas a marca não era conhecida. Então, a gente entendeu que essa credibilidade não aconteceria. Inclusive, eu estou dando o exemplo da Fiat, porque a Fiat foi um case a ser discutido no meio dessa imersão, quando a Fiat fez um reposicionamento de marca, que ela tinha uma visão muito ruim, contar rapidinho para vocês, ela tinha uma visão muito ruim do que era a Fiat, a marca Fiat, e ela estava lançando um carro que era o estilo, que era um carro totalmente tecnológico para a época, era o carro mais tecnológico do Brasil para a época. E aí eles entenderam por pesquisa que eles não conseguiriam informar para o público que a Fiat tinha um carro super tecnológico, sendo que a percepção de marca da Fiat era muito ruim. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a ter uma pesquisa que 30% das pessoas não comprariam um carro da Fiat, exatamente por toda a imagem ruim. Então, eles lançam o carro de uma forma teaser, contando todos os benefícios do carro, carro tecnológico, design, tudo mais, tudo. E quando todo mundo começa a entender que aquele carro realmente cumpre o que ele promete, eles entregam que aquele carro é a Fiat, e aí eles mudam a percepção da Fiat. Então, esse foi um case que a gente usou nesse planejamento de transformação digital, uma vez que a gente entendeu que a marca não tinha credibilidade. Porque a gente chegou no público-alvo, a gente fez quase 200 entrevistas com o público-alvo, e o público-alvo falava, ah, o produto eu conheço. E quando a gente falava, você sabia que esse produto é dessa marca? Não, não sabia. Você conhece essa marca? Não, não conheço. Mas espera aí, você é a pessoa que, você está entre os 20 que mais compram esse produto. Olha o nível que chegou. Um dos caras que estava entre o ranking das 20 pessoas que mais compravam o produto, não sabia que aquele produto era dessa marca. E aí foi o que acendeu a nossa essa luz. Então, transformação digital não é simplesmente você sair jogando um monte de ideias, de vamos fazer internet das coisas, vamos fazer omnichannel, vamos fazer big data. Não é isso. A transformação digital, ela trabalha no momento em que a gente começa a entender como a gente vai entender melhor o nosso consumidor através da tecnologia. energia. Isso é um passo um pouco mais pra frente. Nesse momento, a gente está entendendo o cenário. Bom, entendemos o cenário. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o... Espera só um minutinho, pessoal. Eu vi aqui que acho que eu estou num lugar que está muito sol e aí o Mac acabou de avisar que preciso mudar de lugar. É só mudar de lugar aqui em casa. Beleza. O segundo passo, a gente começa a entender que a gente está precisando fazer um trabalho para entender consumidor. Porque eu também não posso criar um trabalho de transformação digital, trazer a empresa para transformação digital, se o meu público não está esperando isso, se o meu público não está esperto ou está apto a entender essa transformação digital. É lógico que existe uma vantagem muito grande no Brasil, que é a gente conseguir entender que o brasileiro é muito ávido por tecnologia. O brasileiro ama tecnologia. O brasileiro adora novos aplicativos, nova tecnologia. Quer uma prova maior do que isso? É só a gente pegar os acessos mundiais das principais plataformas digitais no Brasil. Facebook, Instagram, WhatsApp e por aí vai. Se vocês forem parar para analisar isso, vocês vão ver que o Brasil está entre os três países que mais acessam essas tecnologias, essas plataformas no mundo. O WhatsApp, a gente é o primeiro. O Facebook, a gente é o segundo. O Google, a gente é o terceiro. O YouTube, a gente é o segundo. Por quê? Porque o brasileiro ama isso. Então, já existe uma vantagem. A gente já sai um pouco na frente. As marcas precisam até isso. Que a gente sai um pouco na frente porque o brasileiro já está preparado para essa tecnologia. Ele já está querendo comprar essa tecnologia. O problema é a marca mostrar essa tecnologia. Bom, então a gente entendeu, a gente fez o Razão da Marca, depois a gente faz um negócio que chama Voz das Ruas, que é pesquisar o consumidor e entender em que momento de maturidade esse consumidor está para desenvolver algo que a gente possa trazer uma tecnologia extremamente bacana, legal, com RFID, com Omnichannel, reconhecimento facial, seja o que for, a gente já consegue fazer esse material. Legal. Aí eu vou começar a planejar a minha transformação digital. E aí eu começo a planejar a minha transformação digital com um passo muito importante, que é assim, qual é o objetivo que eu quero? Ah, porque minha empresa precisa estar mais digital? Ah, porque o meu consumidor espera? Não. Esses objetivos muito básicos, eles não servem para nada. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava o seguinte, se você pegar o slide, escrever lá o objetivo, colocar uma frase do objetivo, se você tirar o logo da Apple e colocar o da TAM, se você tirar o da TAM, colocar o da Montblanc, se você tirar o da Montblanc e colocar o da Chevrolet, colocar o da Coca-Cola e servir, ele é ruim, porque o objetivo tem que ser direcionado da empresa. E você tem que ter um objetivo muito claro. E não adianta falar, ah, mas o meu objetivo é aumentar a venda. Não, não é. Porque a transformação digital, ela não é só para aumentar a venda, ela tem como consequência aumentar a sua venda. Porque você vai entender mais o seu público, você vai trazer mais recursos tecnológicos, você vai estar mais inserido na mente e no coração desse consumidor, e aí sim ele vai se relacionar melhor com você, e aí ele vai comprar mais de você. Não é fazer uma transformação digital só pensando na venda, porque isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque você vai deixar de fazer um monte de pontos de engajamento que são extremamente importantes e necessários para o seu consumidor se relacionar melhor com a sua marca, para ele comprar. Porque senão o que vai acontecer? Você vai criar uma transformação digital baseado no que a internet é hoje, baseado em mídia, o que está totalmente errado. Uma outra coisa que a gente precisa olhar e aí ver, definir bem o objetivo e saber o que eu quero, eu tenho que ter muito claro o que eu quero, eu tenho que ter muito claro o objetivo que eu quero. E aí o que a gente faz? O que a gente faz? A gente começa a entender qual é o cenário que a gente está desenvolvendo. E aí fica uma dica para vocês. O que é essa dica? A dica é o seguinte, a gente precisa entender, dentro desse cenário de marketing e tudo mais, que a transformação digital não veio simplesmente para ser algo bonitinho. A transformação digital é uma revolução tão ou mais importante do que foi a internet nos anos 2000. Eu vou fazer uma rápida linha de tempo para vocês entenderem o quanto a gente tem que ficar esperto com a transformação digital. O primeiro passo é, quando a transformação digital foi, quando a gente começou a falar de transformação digital, a internet já estava muito mais do que consolidada no mundo inteiro. o que é um ponto favorável. Se a gente fizer uma retrospectiva da internet, e eu acompanhei isso porque eu comecei na carreira de marketing em 2001, então eu acompanhei. Em 2001, eu entrei para fazer estágio numa produtora de TV que tinha um braço de internet para desenvolver sites. Como eu era estagiário, tudo o que eu fazia era texto para site. Era esse meu trabalho. Texto para banner, texto para site. Porque o grande lance da internet em 2001 era site. Era só isso que a gente fazia. E muitas empresas não se ativeram a isso. Não precisa ter site. Ou quando fazia era aquele catálogo eletrônico, aquele cartão de visita eletrônico. Beleza. Em 2004, três anos depois, surge um negócio chamado Orkut, que revoluciona a forma de trabalhar com a internet porque surge o conceito da internet 2.0, que é a internet mais colaborativa. Em 2005, se consolida no Brasil o e-commerce. Em 2006, já saem no Brasil celulares que permitem que a gente acesse a internet pelo celular. em 2008, o YouTube ganha uma importância absurda. Em 2010, a gente já começa a ver o crescimento da compra coletiva. Em 2009, a gente já começa a trabalhar... Aliás, antes. Em 2007, a gente já começa a trabalhar com influenciador. Em 2004, 2005, a gente já começa a comprar mídia nos sites. Em 2008, eu já começo a fazer comunidades de marca. 2004 com o Orkut e depois com o Facebook. Grandes comunidades de marca e patrocinar essas comunidades para aparecer, para que as pessoas consigam ver mais. Percebe a quantidade de coisas que cresceram em 10 anos. O que mudou de 2001, que eu só fazia site, para 2010, eu tenho uma plataforma, uma gama de projetos para trabalhar. Blogs. Em 2006, começa a estourar. 2006, 2007, começa a estourar os grandes blogs. O Kibiloco, por exemplo. Começa em 2007, 2008, uma galerinha a fazer videozinho no YouTube e hoje chama-se Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Rafael Cortez e olha o sucesso que esses caras estão. Então, a gente tem um crescimento muito grande. A transformação digital, a gente vai ver uma evolução da transformação digital absurda em menos tempo. Por quê? Porque a plataforma básica da transformação digital chama-se internet, que de novo, já está mais do que consolidada no Brasil. Então, quando a gente passa do ponto de ter um objetivo claro para o ponto de entender o mercado e o cenário, a gente precisa se atear a isso. Ah, mas, pô, Felipe, isso aí é 10 anos atrás, estamos em 2020, você está falando de coisas de 2010. Perceba como de 2010, de 2000 para 2020, olha o crescimento do que foi a internet. Eu lembro em 2007, 2008, a gente fazendo planejamento, porque tinha 30 milhões de pessoas acessando a internet. hoje o Brasil tem 130 milhões. O e-commerce lá faturando 1, 2 bilhões, hoje está faturando 60 bilhões. O e-commerce, o crescimento, lógico, na época de pandemia vai crescer mesmo, porque ninguém pode sair de casa e a gente tem que consumir, tem que comprar, tem que comprar um livro, tem que comprar uma roupa, tem que comer. Mas olha o crescimento disso, olha o quanto os shoppings estão caindo de venda e o e-commerce crescendo. Tudo isso a gente está vendo agora. E, às vezes, parece que a gente não repara nisso. O Walter Longo, ele tem uma frase muito legal no livro dele, que ele fala o seguinte, que a internet está tão inserida na nossa vida que a gente só percebe quando acaba. Igual a luz, a gente não tem noção da luz. Agora, deixa, você está em casa 7 horas, 8 horas da noite, você está em casa, você não está nem percebendo que sua televisão está ligada, que talvez o seu computador esteja ligado, que a luz está acesa e de repente acaba a luz. Aí que você vai se dar conta do que acontece. A internet está acontecendo a mesma coisa. Então, as marcas, elas não estão entendendo ainda como a internet está inserida na vida das pessoas. E, por isso, elas vão demorar um pouco mais para ter a sua transformação digital. Quem está entendendo que a internet está inserida no DNA das pessoas, que a internet está inserida no consumidor, está saindo na frente. Está fazendo trabalhos fantásticos. E aí, vale a reflexão, eu sei que vocês já ouviram isso um monte de vezes, mas vale a reflexão a gente pensar assim, se não fosse a internet, a Kodak não tinha quebrado. A Blockbuster não tinha quebrado. Alguém lembra da MTV? Isso é reflexão. Sabe por que é reflexão? Porque há 20 anos atrás, quando eu saía da minha casa com 18, 19 anos, que eu saía da minha casa numa sexta-feira à noite, ia na Blockbuster, pegar dois filmes e via aquela fila de gente. Blockbuster, um em cada esquina. se alguém falasse pra mim, há 20 anos atrás que a Blockbuster ia quebrar, eu ia dar risada na cara da pessoa. Olha aí. Em 2005, se eu falasse assim, olha, você pode assistir a sua novela a hora que você quiser, da onde você quiser. Em 2005, eu ia rir da minha cara. Hoje, você está no ônibus, você pega ali, vê a sua novela favorita, vê o jogo de futebol ao vivo. Não deu tempo pra ver o jogo. Às vezes, estou dando aula, alguma coisa, não assisto o jogo do meu querido São Paulo Futebol Clube, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço no YouTube, põe lá São Paulo e Corinthians, dia tal, e vejo os gols, vejo os melhores momentos. Isso não acontecia há 10 anos atrás. Então, a gente precisa entender esse cenário. Então, dentro do planejamento, não é só ideia, é muito pensamento. E é isso que eu estou falando pra vocês, essa metodologia. entendemos, fizemos a pesquisa, entendemos o que é a marca, entendemos qual é o objetivo dela, entendemos qual é o cenário que está acontecendo hoje na internet, e como essa marca está inserida dentro da internet. Porque tem marcas que estão inseridas muito melhores do que outras. Legal. Agora eu vou pensar no público. eu já fiz a imersão? Já fiz. Mas eu pego essa imersão que eu fiz, eu pego dados de mercado, eu pego dados acadêmicos. Pegar dados acadêmicos pra defender planejamento é fantástico. Se alguém um dia virar pra você e falar assim, ah, meu, isso é coisa acadêmica, isso é coisa de professor, dê risada. Porque os livros são, pra mim, a maior fonte de inspiração pros meus planejamentos vem de livros. eu tenho um certo problema em ler apenas livros técnicos, livros de marketing, de vendas, de consumo, de tecnologia, mas aí vem as principais ideias. Esse projeto que eu falei pra vocês de transformação digital que eu fiz numa empresa, que a gente parou por causa da pandemia, mas a gente vai dar uma sequência no segundo semestre, eu vou dizer pra vocês que duas ou três conceitos que a gente trabalhou lá vieram de livros. e tá lá escrito. Livro tal, autor tal. Porque também, como autor, eu não posso fazer o que todo autor odeia, que é você roubar uma ideia e simplesmente não dar o crédito. Eu dou tanto crédito, por exemplo, nas minhas aulas, que eu coloco a foto do autor do livro e a frase dele. O nome, a foto, porque assim, não tem como não falar que eu não tô dando a fonte. Bom, eu entendi o público. Aí eu preciso fazer o posicionamento da marca. O posicionamento da marca na transformação digital. Como é que eu quero que as pessoas enxerguem essa marca? Que aí é o que eu falo pra vocês, que é onde a gente barrou o projeto de transformação digital o ano passado dessa empresa que eu tô contando pra vocês. E muito do que eu tô fazendo aqui no Hack, eu tô falando do que a gente fez exatamente. Foram seis meses de projeto. Eu tô contando pra vocês aqui como eu posso, porque eu não posso abrir marca, não posso abrir segmento, não posso abrir um monte de coisa, mas é a metodologia que a gente fez, tudo isso que eu tô contando pra vocês. Então assim, quando a gente barrou era posicionamento porque a gente falou, tá bom, como é que eu quero que o meu consumidor enxergue, pense, e quando pensar em algo tecnológico, pense na minha marca. E aí a gente entendeu que a marca não tinha essa força. E aí a gente entendeu que a gente precisava fazer um trabalho de marca pra depois fazer transformação digital. Que às vezes é onde vocês vão barrar, que é onde vocês vão entender que, opa, peraí, essa marca não tem nada do digital. Essa marca, vamos no básico do digital? Pô, o site desses caras não é atualizado há seis meses. Cara, os caras fazem um post por semana no Facebook. Olha aqui, eles nem respondem as perguntas. Tem aqui dez comentários e as pessoas, e eles não estão respondendo esses comentários. Então se você não tá fazendo o básico do básico do básico do digital, não queira entrar na transformação digital que vai dar um tiro no pé. Então essa empresa, por exemplo, que eu tô falando pra vocês, nem rede social tem. Então a gente falou assim, cara, vocês... Não, mas a gente é B2B. Tá bom, mas B2B não pode ter rede social, não pode ter comunicação. Se a gente for parar pra pensar, fazer uma análise muito fria, no B2B do outro lado, então eu sou uma empresa que vende pra outra empresa. Eu sou uma pessoa que representa uma empresa vendendo para uma pessoa que representa outra empresa. E essa pessoa, no seu momento de relax, ela tem rede social. e ela pode ser impactada pelo seu anúncio no momento da tranquilidade dela. Então a gente foi pensando nisso. Aí a gente vai desenvolver o pensamento estratégico. Quer dizer, qual a estratégia que eu vou usar pra colocar a marca na transformação digital? Eu vou começar pelo Big Data, eu vou começar pelo interno, eu vou começar desenvolvendo, né? Igual uma teoria muito legal que é o Golden Circle, que é eu desenvolvo o propósito de marca e eu começo a minha transformação de dentro pra fora. Do porquê eu faço para o que eu faço. O Golden Circle mostra que a maioria das empresas faz o contrário. O que eu faço para o porquê. E o que ele mostra é que as empresas de sucesso começam ao contrário. Então talvez seja esse o momento de você redesenhar a marca, redesenhar a empresa no sentido de todas as operações da empresa pra que você consiga colocar essa empresa na transformação digital de uma forma que fique natural e não forçada. Porque o seu consumidor, o consumidor da sua marca vai olhar e falar assim, cara, esses caras querem pensar em digital, esses caras nunca foram digitais. Esses caras não têm meio de, você não consegue fazer um pagamento pelo celular com o PicPay da vida. Esses caras não têm nem isso, porque esses caras estão pensando no digital e aí saem na mídia. Tal empresa revolucionou a transformação digital fica feio. Tem uma mega marca de moda que, mais ou menos um ano atrás, criou uma loja conceito num shopping aqui de São Paulo e mostrou que eles estavam no Omnichannel. Cara, os caras só colocaram uma televisão dentro da loja, passando campanha. Eles não fizeram nada, mas eles se venderam como... Ficou feio. Por quê? Porque essa marca nunca teve essa tecnologia, essa marca nunca foi tecnológica. dá pra transformar ela em tecnológica? Lógico que dá, mas não é do dia pra noite. É planejamento, é entender mercado, é saber onde a marca tá, é saber como posicionar essa marca, é ter um pensamento estratégico no sentido de qual é o caminho que eu vou seguir. Então, se eu vou, vamos fortalecer marca, vamos começar a fazer ações pras pessoas entenderem que a gente tá mais tecnológico, vamos usar a tecnologia mais como uma plataforma digital, como uma plataforma de comunicação e não só de mídia. Porque hoje você vai em departamentos de marketing de empresa ou os departamentos da agência, a internet é resumida em mídia e não é. A internet é uma plataforma de comunicação, é uma plataforma de relacionamento e isso é muito importante porque esse conceito de plataforma é o que dá o início ou faz o elo da transformação digital. Porque dentro de uma plataforma de marca que eu tenho iniciativas da transformação digital que no final do dia me dão um conhecimento de consumidor. Então qual é o grande ponto da transformação digital? É entender o consumidor. Então eu tenho uma estratégia muito bacana, eu entendo isso, só que eu tenho tudo com o suporte de um negócio chamado Big Data que pra mim eu falo que a transformação digital é um guarda-chuva de iniciativas e obviamente que ela tem as iniciativas principais e pra mim a Big Data é a principal porque ela é o centro ela é o elo de tudo ela é o que dá o suporte pra essa plataforma de marca que eu tô falando porque é ela que vai me fazer entender o consumidor como o único. Porque não adianta a gente tentar entender o consumidor de várias formas o consumidor é único e quando a gente vê isso é muito bacana porque o que que a gente vê hoje? E-commerces grandes vou contar um caso rápido aqui obviamente não citando nomes eu fiz uma compra no e-commerce essa compra demorou sete dias a mais pra chegar ela atrasou sete dias eu recebi um SMS desculpa um WhatsApp falando uma data eu recebi um e-mail engraçado que foi ao mesmo tempo eu recebi um e-mail falando outra coisa e quando eu liguei no 0800 da marca me falaram outra coisa ou seja eles não me entenderam como um consumidor único eles me entenderam como alguém que tinha um problema de marca um problema de produto e eles não conseguiram entender que se eles tivessem entrado e visto eu como único como meu CPF eles teriam visto que eu já tinha conversado com eles em outros canais isso que eu estou contando pra vocês hoje é terça hoje é quarta-feira aconteceu na segunda dois dias atrás então isso é digitalizar isso não é transformação digital porque não entende o consumidor como único tem um grande amigo meu Rodrigo Lasca que ele fala muito sobre isso é um cara que trabalha muito na área de de empresas de tecnologia ele é diretor comercial de empresas de tecnologia e ele sempre fala o que a plataforma da transformação digital traz que também a transformação digital é algo muito novo está todo mundo aprendendo o que é ainda mas o que a transformação digital traz é esse entendimento do cliente como um único então se o cliente se conectou comigo pelo WhatsApp se ele se conectou comigo pelo e-commerce pelo 0800 na loja física eu entendo ele eu entendo todas as conexões isso é a transformação digital isso o Big Data traz depois quando você vai para o mais tático da transformação digital que é quando você vai falar assim legal agora vamos usar as tecnologias tem um monte eu escrevi um livro até sobre isso sobre transformação digital onde eu levanto mais ou menos 42 iniciativas de transformação digital então você pode usar neuromarketing você pode usar internet das coisas machine learning inteligência artificial omnichannel wear labels que são as roupas tecnológicas então o celular o relógio que você tem por exemplo o smartwatch você pode trabalhar muito um conceito chamado fintechs que hoje expandiu hoje você tem fintech você tem health tech você tem constru tech e cada hora um segmento vai entrar com uma tech diferente você pode trabalhar computação cognitiva storytelling reconhecimento facial tudo isso é muito bacana te dá um ar mais tecnológico do que você vai trazer para a sua marca faz o seu consumidor se interessar mais em conectar porque ele está vendo uma resposta em tempo real então por exemplo você tem uma fintech o que é a fintech? hoje qualquer empresa pode ser um banco o digital pode ser um banco amanhã pode ser criado um banco chamado digital as empresas estão fazendo o Carrefour já lançou seu banco digital a Magazine Luiza já lançou seu banco digital outras empresas vão vir a Magazine Luiza é um baita case se você quer entender um pouco mais o que é possível fazer na transformação digital eu vou dar uma dica para você ver duas empresas Polishop e Magazine Luiza essas duas empresas estão muito à frente do que se está entendendo hoje por exemplo em 2013 2014 saiu um livro nos Estados Unidos que virou um best seller e fez o mercado pensar não era essa a ideia do cara mas ele conseguiu isso o fotógrafo fez o mercado pensar no sentido de que ele saiu pelos Estados Unidos inteiro tirando foto de shoppings abandonados e ele conseguiu levantar uma discussão mundial de qual é o futuro dos shoppings e a Polishop já lá atrás já começou a desenvolver a sua estratégia aonde as lojas do shopping são presença de marca e showroom porque a venda mesmo acontece no digital e no telefone por quê? porque ele vende produtos grandes ele vende produtos que são muito bacanas de trabalhar produtos muito interessantes bom ao vivo o meu óculos acabou de quebrar que bom ele vende produtos muito bacanas muito interessantes para as marcas trabalharem para as pessoas comprarem mas são produtos enormes é um ar-condicionado gigante então a pessoa vai lá experimenta olha vê o produto acha interessante o produto e ela fala tá bom agora eu vou comprar e quando ela decide que naquele momento é o momento dela comprar o produto ela vai comprar online por que ela vai comprar online? porque se ela comprar o produto de forma na loja ela vai ter um trabalho muito grande para receber esse produto para levar o produto para casa e na casa dela o trabalho dela só vai ser subir né para subir no elevador com o produto bom o que mais que a gente pode falar de transformação digital? a transformação digital ela é também uma plataforma de elo entre diversos mundos então tanto o mundo de offline de loja física através de omnichannel através de internet das coisas através de inteligência artificial ele é um mundo que linka com a parte mobile então o seu aplicativo pode ter alguns pontos da internet que façam essa conexão com o seu consumidor então você pode interagir numa loja virtual por exemplo pelo aplicativo você pode interagir com o vídeo você pode ter um aplicativo sei lá da Mercedes que vai trabalhar em determinado carro e você pode interagir com o carro e depois quando você for na concessionária um aplicativo de iBeacon pode ler o seu aplicativo e pode entender a sua interação com a marca e desenvolver algo um tipo de comunicação bacana ou avisar o seu então você está entrando na Mercedes o iBeacon entende o seu aplicativo ele conversa com o seu aplicativo e pode disparar para um vendedor ou para todos os vendedores uma ficha rápida de você quem você é o que você interagiu o que você buscou então imagina que legal você entrando numa loja da Mercedes a Mercedes carros de 150 a 1 milhão e meio de reais você está entrando numa Mercedes para comprar um carro de 800 mil reais e o vendedor olha para você tudo bom tal sou Felipe ah legal o cara já sabe seu nome então tomou o senhor está procurando o que ele já sabe mas ele começa a interagir com o cliente já sabendo as respostas que ele vai dar então o cliente entende que o cara conhece muito ele e aí a venda sai mais fácil então essa transformação digital a gente tem N iniciativas para fazer vou falar para vocês eu levantei 42 pode ser que tenha o mais para escrever o livro eu levantei 42 então eu uso isso só que eu preciso tudo isso que eu vou fazendo eu preciso que esteja conectado a um hub chamado Big Data que me traz um mapeamento de site aplicativo loja física redes sociais que me traga todo o comportamento desse meu consumidor em todos os pontos de contato e me entenda como único porque o diferencial da transformação digital é entender você consumidor como único é isso pessoal espero que vocês tenham curtido a gente falou de 45 minutos de conteúdo é um pouquinho menos mas acho que é isso agora deixo aberto aqui para as perguntas de vocês muito bom Felipe obrigado pessoal então quando tiver pergunta pode mandar no chat tanto aqui do Zoom mas que está no YouTube também nós temos uma já que veio durante contudo que é do André André Teixeira perguntou o objetivo deverá ser misturado sobre um IPP uma intenção uma proporção e um prazo olha André eu nunca ouvi esse conceito eu acho que assim eu acho que essa IPP ela é muito mais para definir uma meta do que um objetivo então assim o objetivo é o que eu quero fazer se é eu preciso vender em três meses preciso vender em seis meses preciso impactar meu consumidor em determinado período ok beleza mas não é isso que é tanto a mensuração eu acho que isso que você falou é mais para definir a meta do que o objetivo deixa eu só pegar aqui o Claudio Damasceno falou que queria informação do livro aproveitei que minha filha está aqui do meu lado e pedi para ele pegar Claudio é esse aqui o livro uma transformação digital da Saraiva Uno muito bom a Bia Muniz pergunta o que você sugere falar para as empresas que não querem ter e-commerce e têm total capacidade de vender online como convencer essas empresas é engraçado porque a gente está em 2020 olha como eu falei um pouco desse crescimento dessa curva que a gente teve de 2000 a 2010 mas olha que engraçado a gente ainda está em 2020 estamos na metade de 2020 quer dizer semana que vem é junho já estamos na metade de 2020 e a gente ainda precisa convencer uma empresa a ter e-commerce então o que eu falo para essa empresa é muito simples números dados então assim qual o segmento que essa empresa entende a gente tem um relatório chamado Web Shoppers que é ótimo quem é do mercado de marketing principalmente de e-commerce conhece esse relatório a gente apresenta números e a gente apresenta dados porque o empresário seja ele pequeno médio grande gigante enorme no final do dia ele quer saber assim quanto que eu vou investir versus quanto que eu vou ganhar inclusive até na minha aula eu tenho um slide que eu falo assim o que você tem que mostrar para o cliente problema solução investimento e retorno é isso que ele quer saber legal como é que a gente defende isso eu preciso defender para o cara assim cara eu estou falando de um mercado de porque vamos dar um passo para trás tem e-commerce tem lojista tem empresário que fala assim ah eu preciso estar nas redes sociais porque o Facebook tem 110 milhões de pessoas ativas aí você fala legal é um número bacana e por que você não está no mercado de 70 milhões de pessoas porque o e-commerce é isso que vem você não quer pegar uma fatia de 60 bilhões de reais faturados ah quero entra no e-commerce então a gente defende com esses números e defende também assim olha para você ter um e-commerce é esse aqui o investimento então isso aqui você vai custar de plataforma de equipe de pessoas isso aqui de marketing isso aqui você vai ter retorno e esse aqui é o prazo um business plan simples e rápido às vezes ajuda a convencer temos aqui agora uma pergunta do YouTube da Tata Santos gostei muito do conteúdo muito obrigado mas tem uma dúvida mesmo para pequenos negócios a presença digital faz sentido? faz todo sentido faz todo sentido na verdade eu acho que é o que mais faz sentido e aí às vezes me perguntam assim ah mas é uma empresa pequena a resposta é muito simples a Apple começou numa garagem o Google começou num quarto de faculdade toda empresa começou pequena elas só chegaram onde elas chegaram porque elas investiram em conhecimento em marketing em produto em venda então se você é uma pequena média ou grande empresa você precisa estar nas redes sociais não importa se você é por exemplo a Bia Muniz cuida de uma de um cliente chamado NAP que é uma empresa de escola de aula particular simples assim o seu filho tem dificuldade na escola você contrata o NAP vai lá tem uma duas horas de aula particular para o seu filho melhorar seu filho ou sua filha melhorar na escola ela cuida o NAP é uma empresa pequena familiar fica ali na Praça da Árvore numa casa e está nas redes sociais a Bia Muniz cuida então ela faz Instagram ela faz Facebook ela vai começar a fazer Google é uma empresa muito pequena então não tem não tem mais essa no livro que eu escrevi agora sobre planejamento de marca que vai sair no segundo semestre eu coloquei um capítulo assim branding é para grandes empresas fake news e aí eu escrevo exatamente isso não é para pequena empresa para grandes empresas eu falo assim que não é branding rede social digital não é só para grande empresa para empresa seja o tamanho que for estava com o microfone fechado mas sim até nesse momento muita gente pergunta isso e a gente fala às vezes com as pessoas em casa você quer procurar alguma coisa ali no seu bairro uma loja enfim e você não encontra porque não tem produtor digital então mesmo o pequeno se não está na internet não existe se eu for procurar onde eu posso pedir uma comida onde eu posso fazer alguma coisa não acho ali no Google é perfeito é exatamente isso se não está na internet ele não existe vamos para a próxima pergunta aqui é do Leandro Loureiro como iniciar um processo de transformação digital para um pequeno logista que é muito omnichannel porque eu já ouvi falar que é importante mas ele ainda está na fase de fixação de marca então Leandro é o seguinte isso acontece bastante aqui na consultoria a gente não é uma consultoria gigantesca a grande maioria dos nossos clientes são clientes de pequeno e médio porte e a gente ouve muito isso também pô eu quero entrar no omnichannel a dica é mais ou menos muito baseada em tudo isso que eu falei aqui nesse material aqui de quase uma hora que a gente está conversando primeiro as pessoas precisam entender o que é a marca desse seu cliente seja pequeno médio ou grande para depois a gente entrar no omnichannel porque o omnichannel ele é uma uma gama muito grande de coisas para a gente fazer tem gente que fala assim ah porque eu vou entrar no omnichannel não sei se é o caso do Leandro mas eu já ouvi então pode ser que sim pode ser que não mas eu já ouvi assim eu quero entrar no omnichannel tá bom o que você quer fazer não eu quero que as pessoas compram online e retirem na loja comprar online e retirar na loja se você reduzir o omnichannel para isso é a mesma coisa de você pedir uma pizza e comer a azeitona e falar que comeu a pizza é um pedaço muito pequeno do omnichannel é importante lógico que é é bacana ele aumenta a venda porque você traz o cliente para dentro da loja e você pode oferecer outros produtos mas por exemplo não adianta só o cara comprar uma geladeira e ir lá no ponto frio e retirar a geladeira o omnichannel me mostra o que esse cara pesquisou na internet o que ele avaliou que produtos que ele já comprou que produtos que ele está pesquisando para quando ele chega lá para pegar a geladeira eu entender que ele também está atrás do microondas e eu chegar para ele e falar se você quiser esse microondas aqui eu te ofereço com 10% de desconto o cara nossa que legal não legal não eu vi que você entrou no meu site e pesquisou esse microondas 6 vezes e não comprou então eu estou te dando 10% só para você levar entendeu 10% é o que a empresa não vai pagar o meio de pagamento a plataforma o antifraude e tudo mais então vai acabar saindo a mesma coisa para ela então para você fazer esse planejamento assim entenda o que a marca quer entenda qual é o desejo do dono da marca apresente para ele o que é o conceito omnichannel omnichannel é a integração de canais integração do telefone do whatsapp do e-mail do e-commerce veja se ele tem um e-commerce bacana e depois de tudo isso que ele fez aí você começa a discutir com ele como vai entrar no omnichannel perfeito eu vou juntar aqui uma pergunta com outro comentário aqui para tentar compor uma pergunta é o seguinte que muitas vezes o cliente quer estar nas redes sociais aí a agência quer fazer um site como você acha até para quem não tem nada então uma empresa que ainda não tem nada um pequeno comércio que ainda não tem nada por onde ele deve começar se é mais importante ter um site ou mais importante a rede social ou cada caso é um caso ele tem que estudar quem é o público dele qual que é a dica nesse sentido sem dúvida nenhuma é o site por que que é o site? o site ele é o porto seguro do consumidor então você vai fazer rede social vai fazer google vai fazer influenciador vai fazer tática de mídia impactar as pessoas para onde elas vão achar a informação? então assim o Digitox tem lá um conteúdo maravilhoso super bacana com um monte de gente que escreve lá muito bacana é uma baita referência para mim não é para escrever artigo escrever outras coisas eu uso sempre o Digitox o que o Digitox faz? você pega faz um post joga no instagram no facebook e fala olha transformação digital com o Felipe Moraes quem se interessar vai querer clicar para ir num site para ler esse artigo ou outro artigo que seja então o site é o mais importante porque você não adianta você fazer outro dia eu estava conversando com uma amiga minha ela falou uma coisa que é muito legal não adianta você contratar o melhor designer e a melhor gráfica e fazer o convite mais lindo do mundo para ir na sua casa se quando as pessoas chegarem na sua casa tem o xixi do gato no sofá a sua televisão está quebrada a louça está suja as pessoas vão perder a credibilidade não, mas espera mas o meu post é lindo tudo bem mas a sua casa está feia então a primeira coisa faça um site bacana depois você vai pensar nas outras estratégias perfeito e emendendo nessa pergunta que também fez parte aqui que era a Tássia você acha que o próprio dono da empresa consegue dar o primeiro passo ou é necessário encontrar com uma agência algum especialista para começar qual é o melhor caminho para essas empresas que estão começando olha dificilmente principalmente quando a empresa está começando dificilmente o dono da empresa vai dar esse passo vou até falar por mim a minha consultoria sou eu e minha mulher antes era FM de Felipe Moraes agora virou FM de Felipe Maia a gente tem que fazer tudo então a gente tem que prospectar a gente tem que fazer o planejamento a gente tem que fazer a cobrança a gente tem que mandar a nota fiscal a gente tem que fazer uma série de coisas eu contratei fiz uma parceria com uma empresa chamada Social Content esses caras estão fazendo prospecção no meu LinkedIn porque eu não tenho tempo esses caras eu contratei uma empresa de leads essa empresa já me gerou 10 leads eu peguei esses 10 leads e dei na mão desses caras eles estão vendendo porque eu não tenho tempo para fazer então como eu que sou um pequeno empresário não tenho acredito que os outros também não tenham porque se o cara tem uma loja de roupa então assim ele tem lá duas lojas de roupa vai legal esse cara ele tem que comprar produto cuidar administrar a loja cuidar das contas a pagar cuidar dos funcionários ver se está tudo certo que horas que ele vai ter tempo para fazer um post que horas que ele vai ter tempo para fazer marketing ele precisa contratar alguém para fazer isso seja um freelancer seja uma consultoria seja uma agência ele vai precisar a gente viu a Apple ser o que é maravilhosa baita case mas a Apple deve muito para ter BWA quando o Steve Jobs depois de uma concorrência gigante conseguiu identificar na TBWA uma pessoa esqueci o nome desse cara que era o diretor de criação que o Steve conseguiu uma conexão bacana aonde ele conseguiu transformar a Apple quando eles fazem o comercial de 1984 e depois lançam o Think With Think Different que é o grande conceito da Apple até hoje mas se deve muito ter uma mente criativa e eu estou dando esse exemplo porque o Steve Jobs que era uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade precisou de uma outra mente criativa brilhante também para conseguir construir marca então você não vai conseguir construir marca sem ter ajuda você pega hoje putz Havaianas puta marca legal bacana sim Havaianas é uma marca legal pra caramba mas o quanto que a W Brasil ajudou a Havaianas aquilo porque a W Brasil tinha uma mente brilhante chamada Washington Oliveira por exemplo e hoje o quanto que a Havaianas está crescendo porque dentro da Havaianas tem uma mente brilhante chamada Fernanda Romano que é uma mulher que já foi considerada a melhor diretora de criação online do mundo que a Havaianas trouxe pra dentro do processo pra que ela redesenhe a marca Havaianas e pra que ela redesenhe a comunicação da Havaianas então você sempre precisa de pessoas e quanto mais brilhante for a pessoa do seu lado melhor ótimo agora eu vou fazer aqui a última pergunta pra gente ser pontual aqui é da Gabriela Asayag como trabalhar a transformação digital pra um público interno onde a internet é precária e a maioria do chão de fábrica não trabalha com computador tá a resposta também chega a ser até um pouco simples o chão de fábrica não trabalha com computador beleza fica 15 minutos vai na hora do almoço e fica 15 minutos lá pra ver o chão de fábrica no celular pra ver um mandando whatsapp pro outro pra ver um mostrando videozinho do celular pro outro pra um falar que viu tal matéria no wall e um falar que curtiu a foto do outro no instagram o brasileiro o brasileiro é apaixonado pela internet e esse é o lado bom isso é a boa notícia pras marcas trabalhar transformação digital se vier de cima pra baixo é mais fácil o grande problema é que aqui em cima vou dar um exemplo assim que é uma coisa que eu achei até hoje eu conto e eu dou risada porque eu achei um absurdo quando eu fui fazer um projeto isso era em 2010 2011 eu tava numa agência a gente foi fazer um projeto e o cara falou assim eu não acredito em internet pra mim internet não funciona e aí a gente começou a bater o papo e o cara começou a falar o dia a dia dele o cara tinha três celulares o cara não acenava mais jornal porque ele só lia o jornal online o cara tinha acabado de comprar uma casa no interior e tinha mobiliado a casa inteira pela internet e esse cara falou que não acredita em internet você falou, peraí você mobiliou a sua casa comprando ponto frio americano e você vai me falar que você não acredita a internet tá tão dentro da sua vida e você não acredita isso que acontece bastante então às vezes é através de números de dados de cases de mercado você conseguir mostrar pra alta cúpula pro C-level que se chama hoje porque hoje não tem mais presidente, diretor hoje é todo mundo C CEO, CFO CDO cada hora surge um C diferente então você pega aqui o C-level e convence esse cara porque o cara aqui embaixo o chão de fábrica ele já sabe da importância da internet o consumidor dessa marca já sabe da importância da internet seja a marca que for então por exemplo na padaria aqui de casa daqui a pouco eu vou pedir uma comida pra gente almoçar porque minha filha tem aula online 9 anos de idade aula online por causa da pandemia então daqui a pouco a gente vai pedir uma coisa o que eu vou fazer eu vou pegar aqui o celular vou entrar não é um aplicativo vou entrar no site aqui da padaria padaria em esquina da minha casa eu vou fazer um pedido e daqui 15 minutos esse pedido tá aqui na minha casa quer dizer a gente já se adaptou à internet esses caras tiveram que se adaptar porque eles não tinham isso com a pandemia eles surgiram com isso então agora você pode entrar no site e fazer o pedido que você quiser eles não tinham então estamos falando de uma padaria nenhuma rede de padaria gigantesca é uma padaria normal tem uma padaria com restaurante coisa mais normal que tem então já tá se reinventando porque o brasileiro já sabe que a internet é importante tá se reinventando o grande problema e aí pra finalizar eu vou usar uma frase do meu mestre no marketing digital chamado Romeu Buzarello que o Romeu uma vez há muito tempo atrás numa conversa que a gente sempre eu tinha a honra de conhecer muita gente da Tecnisa na época todo marketing digital da Tecnisa era meu amigo por coincidência fui conhecendo os caras ficando amigo e de repente todos estavam trabalhando juntos e eu fiz uma grande besteira de não aceitar uma proposta pra uma agência que ia trabalhar com os caras então eu conhecia então eu conversava muito com o Romeu porque eu ia almoçar com eles e com todo mundo e o Romeu e o Romeu uma vez falou assim pra mim o problema da internet é você ter peito pra justificar pro seu chefe por que que uma campanha no Google teve 2 milhões de impressões 10 mil cliques e 7 vendas porque a internet é mensurável porque na Globo eu não preciso disso tá na Globo tá na Veja tá no Estadão então esse é o grande problema é você convencer o C-Level a colocar o dele na reta porque o digital é 100% mensurável pra que ele consiga trazer essa transformação digital pra empresa mas pra fazer transformação digital faça o básico antes tenha um bom site rede social responda saco 2.0 alma digital depois a gente vai pra transformação então é isso pessoal muito obrigado Felipe mais uma vez muito obrigado obrigado pessoal e até a próxima tchau 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 obrigado obrigado